E aí o som, olha, isso aqui é uma passarela que dá acesso a uma das estações do metrô. É só a passarela, viu? E aí o som, olha, uma das estações chamada Campo da Pólvora. É subterrânea. É subterrânea. Olha, tem as bilheterias a mais. Tem as máquinas que carrega, você bota o cartão de débito, solicita cartão ou em dinheiro. Como eu já tenho o meu, eu vou verificar aqui quanto tem. Fazer a leitura, opa, ainda tem uns 5 e 20. E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos descer mais outro pavimento Tudo subterrâneo Sistema de ar Ventilação perfeita Aqui se eu fosse para a estação centro Que é da Lapa Mas como eu vou para a outra Eu vou em direção a Pirajá Eu vou descer no acesso nosso Para pegar outro trem Ainda tem três opções Ou escada rolante Ou escada normal Ou De elevador Agora que eu estou chegando na plataforma de embarque Tudo subterrâneo São duas estações assim A estação da Lapa no centro E essa Que é A Campo da Póvora A Campo da Póvora Não precisa do que Vai com calma E deixa que a gente faz o método A CCM Metro Bahia Apaga essa Do outro lado da plataforma O método que eu vou pegar Vai vir de lá O método que eu estou chegando do outro lado O método que eu estou chegando do outro lado O método que eu estou chegando do outro lado